Vagabundo! Vagabundo! Autor do raparigueiro do raparigueiro, satonante, 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 vai, vai, vai. Essa pastora são os paredes do Brasil, do Brasil. Bom sucesso aí, ó. Viva o CD, viva a palca! Adiós, CD. A 01 é a de casa, 02 é a da rua, sou raparigueiro porque vivo com as duas. A 01 é a de casa, 02 é a da rua. Segura baixinho, segura baixinho. Essas os pirateiros que tão gravando, é pra colocar a primeira música do repertório, hein? Primeira música do repertório, hein? É sucesso nacional. Rico Cederas! É, vai. DJ Ives! Sucesso acorde, hein? Bora! A 01 é a de casa, 02 é a da rua, sou raparigueiro porque vivo com as duas. A 01 é a de casa, 02 é a da rua, eu sou raparigueiro porque vivo com as duas. Quem é raparigueiro dá um gritão! Cuidado pra levar o tapa da namorada aí, hein? Bora, sacode, hein? Amigo, você é sincero, na moral, isso daí. Se tá de raparigueiro, é sempre assim. Vivo de quatro horas com a mão no coração, com medo que a outra vem e arruma a confusão. Se ela vier, eu tô lascado, quebrando tudo, quebrando até meu carro. Vai levar o menino, não vai ter perdão. Eu sei que eu tô fodido, eu vou pagar a pessoa. A 01 é a de casa, 02 é a da rua, eu sou raparigueiro porque vivo com as duas. A 01 é a de casa, 02 é a da rua, eu sou raparigueiro. Vai, vai, vai. Amigo, você é sincero, na moral, isso daí. Vivo de quatro horas com a mão no coração, com medo que a outra vem e arruma a confusão. Se ela vier, eu tô lascado, ela vem quebrando tudo, quebrando até meu carro. Vai levar o menino, não vai ter perdão. Eu sei que eu tô fodido, porque vou pagar a pessoa. A 01 é a de casa, 02 é a da rua, eu sou raparigueiro porque vivo com as duas. A 01 é a de casa, 02 é a da rua, eu sou raparigueiro. O raparimbeiro, vai, 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 tonante, tonante, vai, tonante, vai, tonante, vai Super paredão das primas, paredão entroçado Paredão das cachorras Rico, CD, Rufino, CD, racismo.com Banca do Sazinho E esse é o tonante mais louco do Brasil A 01 é a de casa, 02 é a da rua Sou raparigueiro porque vivo com a dor A 01 é a de casa, 02 é a da rua Sou raparigueiro A 01 é a da rua A 01 é a da rua É a da rua E aí, vai, senhora também é Ei, mãe, preciso de três mil reais Galera, tá mudada, mãe, vou comprar minha chinera Cinera, sopinha, tenho cinera Uriguete, tenho cinera Doutorinha, tenho cinera Sou tarde, DJ, cinera Novinha tem, no mundo tem sinera Sacode, sacode, sacode Vamos dançar Ei, mãe, não tá na mão da terra Dá a pé de manhã, não quer da mãe Dá a pé de manhã, não quer da mãe Ei, mãe, sou de três mil reais A lenda tá voltada, mãe Comprar meu sinera Tem sinera, novinha tem sinera Iriguete tem sinera Florinha tem sinera Sinera Todo mundo vem Iriguete tem sinera Sacode, sacode, sacode Ai Vem com seu demorar um fim no seu dedo Vocês vão com a banca do seu senhor Vamos casar com a farra Quer namorar pra quê? Com essa que eu vou casar É meu amor Sei que ela me ama Agora todo dia uma mulher da minha Que namorar pra quê? E namorar pra quê? Com minha bela farra Com ela que eu vou casar É meu amor Sei que ela me ama Agora todo dia uma mulher da minha Que namorar pra quê? Sou fiel a ela Sou fiel a ela Hoje eu te vai Com ela sou feliz Com ela que eu vou casar É meu amor Sei que ela me ama Socorro, socorro Solteira Alguma boca solteira Sua boca é minha Domina a minha O que é que as duas estão fazendo tão sozinha? Sua boca é minha Domina a minha O que é que as duas estão fazendo tão sozinha? Ai, ai, ai Boca minha Oh, paixão! Criam-se Deu morar Oi, meu cd Oi, meu cd Oi, meu cd Oi, meu cd Faz, sim, bom Faz, sim, bom Se eu te ficar De uma semana sem amor Sem teu beijo Sem teu corpo Tá difícil Se eu te falar Eu vou fazer jejum de amor Pra provar o que eu sei Essa vez eu tô arrepentido E não falei do teu Gastradia Porque não falei Não falei Sentimento fraco Até parece que Que tá apaixonado aí Pronta comigo, vai! Sua boca é minha Porque as duas estão fazendo sozinha Sua boca é minha Domina a minha Porque as duas tão fazendo sozinha A dor é minha, domina a minha Porque as duas tão fazendo sozinha A dor é minha, domina a minha Porque as duas tão fazendo sozinha Ai, ai tem a dor a minha Sou de ficar, de uma semana sem amor Sem teu beijo, sem teu corpo, tá difícil de falar Eu vou fazer jejum de amor, vou provar o que eu sinto Fá, boa réplica, não falei, eu não me fazia Eu vou fazer jejum de amor, vou provar o que eu sinto Fá, boa réplica, não falei, eu não me fazia Eu vou fazer jejum de amor, vou provar o que eu sinto Fá, boa réplica, não falei, eu não me fazia Quem é que tá sozinho aí, quem tá sozinho? Essa música vai pra você, cada um segue a sua estrada Estou sozinho Livre outra vez Com a moça e desfez Não dá ligada Você e eu Tudo aconteceu Não fui nada mais Pegou na escada Pensamentos Abre escudos Caiu meu mundo Ainda estou sentindo a porta de você Sempre não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho sempre esperto em seguir A minha estrada E a sua vida vai me fazer feliz Queira tudo aquilo que eu sempre quis Que sabe dar valor ao meu amor Em que me queira bem Não tem mais volta Não tem mais volta Foi o ponto final Quebrou o cristal Mas eu sei E aí Pensamentos Absurdos Caiu em meu mundo Ainda estou sentindo a porta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que segui A minha estrada Quem sabe eu acho alguém pra me fazer feliz Quem sabe eu acho alguém pra me fazer feliz Queira tudo aquilo que eu sempre quis Quem sabe dar valor ao meu amor E que me queira bem E que me queira ter Pensamentos Loucos Que fofou Em minha solidão O sonho diz que não Ainda estou sentindo a porta de você Estou sozinho Não paga de frente não Você sabe qual é o meu platão O ponte é casado Fique ligado Quando eu passar você vai ver Eu tô de bombeiro Não demora Leva a tapoeira Não brinque com a gente Que essa Essa aqui é essa É tudo nosso Nada dele Nada dele Tá ligado que eu sou o barril Tá ligado que eu sou o barril dobrado Tá ligado que eu sou o barril dobrado É tudo nosso, nada dele, nada dele, tudo nosso Sacona, sacona, sacona E se eu demorar o pino, se eu der Desporto com a panca do seu senhor Não bata de frente não, você sabe qual é meu platão O ponte é pesado, fique ligado Quando eu passar você vai ver, eu tô de bobeira Lá na tabueira, não brinque com a mente Olha a gente, isso aqui é chapa É tudo nosso, nada dele, nada dele, tudo não Nada dele, nada dele, tudo nosso 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 Essa vai ser o maior sucesso em 2005 Oh, rapariga ré Oh, vai embora 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 Vai Vai embora 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 Vai 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 embora Vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Vai Vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Mas quando eu começo a dançar Eu sou um pegador, namorador Eu sinto no forró, brincando só Não sei pra acompanhar, porque é pra todo lado Sou de mim, olha, me chamando essa palha Eu sou um pegador, sou namorador Eu sinto no forró, brincando só Não sei pra acompanhar, porque é pra todo lado Eu sou de mim, olha, me chamando essa palha Mas quando eu começo a dançar Olha aqui E elas ficam loucas E elas ficam loucas Elas ficam loucas Elas ficam loucas Vem, Catinha, vem dançar na pesadinha E veem, Catinha, vem dançar na pesadinha Vem, Catinha, dançar na pesadinha Deixa o personagem da ria Vem, Catinha, vençar na pesadinha E vem, Catinha, dançar na pesadinha Quebra legal, quebra legal Segura, segura a pia Eu tô estourado, olha quem chegou, o vaqueiro milionário, vai Eu tô estourado, olha quem chegou, o vaqueiro milionário, meu pai tá em Goiás, cuidando da boiada Tô em São Luís, cuidando da mulherada, eu cheguei no forró, galera ostentando, arrasando o dinheiro, só enchendo e derramando E quando eu chego no forró, tirando onda, calma, calma, sou eu que paga a conta Chego no forró, tirando onda, calma, calma, sou eu que paga a conta E eu tô estourado, tô estourado, olha quem chegou, o vaqueiro milionário, tô estourado, olha quem chegou, o vaqueiro milionário Eu tô estourado, olha quem chegou, o vaqueiro milionário, meu pai tá em Goiás, cuidando da boiada Eu tô no pião e cuidando da mulherada, eu cheguei no forró, uma galera ostentando, arrasando o dinheiro, só enchendo e derramando E quando eu chego no forró, cheguei no forró, calma, 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 sou eu que paga a conta Chego no forró, cheguei no forró, calma, 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 sou eu que paga a conta Tô estourado, tô estourado, pra quem chegou, o vaqueiro milionário Tô estourado, tô estourado, pra quem chegou, o vaqueiro milionário, tô estourado, tô estourado, pra quem chegou, o vaqueiro milionário Tô estourado, tô estourado Eu vou sair em Goiás, cuidando da boiada, tô no pião e cuidando da mulherada, eu cheguei no forró, uma galera ostentando, arrasando o dinheiro, só enchendo e derramando E quando eu chego no forró, cheguei no forró, cheguei no forró, calma, 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 sou eu que paga a conta Tô estourado, tô estourado, pra quem chegou, o vaqueiro milionário, tô estourado, pra quem chegou, o vaqueiro milionário, tô estourado Tô estourado, tô estourado, tô estourado, pra quem chegou, o vaqueiro milionário Sacode, sacode, sacode Já fazem 24 horas que você saiu da minha vida Já tô quase louco, ficando sem seu juros, já tentei, mas não deu pra esquecer Das piores você foi a melhor que eu me conheço Quando estou triste você me alega Quando estou só faz minha companhia E o que eu tenho é pra te falar É que nesse exato momento eu vou te tomar Eu vou te tomar, eu vou te tomar E só traz logo pra mim essa garrafa de olivar Eu vou te tomar, eu vou te tomar E só traz logo pra mim essa garrafa de olivar Na base de quatro horas que você saiu da minha vida Já tô quase louco, ficando sem saída Eu juro já tentei, mas não vou pra isso ter Nas piores você foi a melhor que eu me conhecia Quando eu sou triste, você me alegra Quando eu estou só faz minha companhia E o que eu tenho é pra te falar Aqui nesse estado morrendo eu vou te tomar E eu vou te tomar, eu vou te tomar Já só traz logo pra mim essa garrafa de ou de bar Eu vou te tomar, eu vou te tomar Já só traz logo pra mim essa garrafa de ou de bar E eu vou te tomar, eu vou te tomar Já só traz logo pra mim essa garrafa de ou de bar Eu vou te tomar, eu vou te tomar Já só traz logo pra mim essa garrafa de ou de bar E eu vou te tomar, eu vou te tomar Dá só pra logo pra mim essa garrafa de olivar E eu vou te tomar, eu vou te tomar Eu vou te tomar, eu vou te tomar Dá só pra logo pra mim essa garrafa de olivar Eu vou te tomar, eu vou te tomar, eu soltar logo pra vir essa garrafa de olivar Não bota de frente não, você sabe morar no latão, o pôde é pesado, fica ligado, quando eu passar você vai ver Eu tô de bobeira, não tem bolinha, levanta a poeira, não brinca com a gente, olha a gente, aqui é chapa, aqui é tudo nosso, nada dele É tudo nosso, nada dele, nada dele, nada dele É tudo nosso, nada dele, nada dele, tudo nosso Olha a pesadinha tio, vou dançar tantinho Um bota de frente não, você sabe morar no latão, o pôde é pesado, fica ligado, quando eu passar você vai ver Eu tô de bobeira, não tem bolinha, levanta a poeira, não brinca com a gente, olha a gente, aqui é chapa, 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 aqui é buracero É tudo nosso, nada dele, nada dele, nada dele, é tudo nosso É tudo nosso, nada dele, nada dele, é tudo nosso Quebra, quebra, quebra Tá ligado que eu sou barril dobrado Tá ligado que eu sou barril dobrado É tudo nosso, nada dele, é tudo nosso Tudo nosso, tudo nosso Parabéns, pra agradeço, tudo nosso Tudo nosso, nada dele, é tudo nosso Eu louco vou ficar, mas sonha meu castigo Se não você não for minha Me conheço seu namorado Foi um motivo pra essa Bora, filha, batera, quebra, quebra Sim, vai, 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 vai Já sou assim toda manhã, já é na dor do reino Eu sou dessa beleza, não vou ficar Se não é meu castigo, se não é meu alívio Se não for minha, eu não me verei Se não sou namorado, mas eu sou do queijo andando E não tinha nada pra ver, olha Eu sou bem, meu amor, meu coração do céu Eu me noto, só consegue me dar Se não sou namorado, agora eu sou do queijo andando Foi um motivo pra essa hora Quebra, quebra Não é amor, não é amor O que você sentiu Foi um motivo pra essa A rocha, vamos dançar, vamos dançar, vai Tô apaixonado pensando em você O que me deixou sozinho, eu sou do queijo andando A minha vida primeiro, olha Tô apaixonado pensando em você O que me deixou sozinho, eu sou do queijo andando Para queijo andando pra você, para queijo andando A minha vida primeiro, olha que eu quero você O que eu deixou sozinho, eu sou do queijo andando pra você O que eu deixou sozinho, eu sou do queijo andando Ji-ti-ti-ti-ti-ti-ti Tio-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti Eu quero fazer pra lançar com você A balança Eu sou apaixonado, eu penso não em você Ele me deixou, só que eu aço, agora que eu te achei, não vai eu te largar Minha vida é o melhor lugar Ele me deixou, só que eu aço, agora que eu te achei, não vai eu te largar Na minha vida é o melhor lugar, eu quero você Quero você nos dias, sacou meu velho, pra dançar o tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê Oh, pirica! Olha quem fez esse balanço, joga o seu corpo pra cá E canta só comigo, rebala eu não sei parar Quem fez esse balanço, joga o seu corpo pra cá Todo mundo fica louco, quando ele tá no som, joga o seu corpo pra cá Todo mundo fica louco, quando ele tá no som, joga o seu corpo pra cá Olha que bom, que bom, que bom Deixa eu no som da guitarra Vem de pra parar Boa dançado! Bora, bora De vez em quando acontece o balanço, joga o seu corpo pra cá Arroz! Corrindo o cintureiro, de repente o vião Tito X, 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 X Tão pedindo o mangarão Tão pedindo o raneiro, Tão pedindo o raneiro Cerro! Corrindo o cintureiro, de repente o cintureiro Vem de pra cá O cintureiro, de repente o cintureiro, de repente o cintureiro E o cintureiro, da cabeça Amor, você foi embora e nem me avisou Me diga o que te fez para se matar Será que estou só brincando com o meu sentimento? Será que já esqueceu de que tanto te amou? Eu nunca te magoei para me deixar Eu sempre me encarei a boa até demais Mas quando você volta, nós nos esperamos Pra gente recomeçar todo o nosso Mas pensa que a gente ama, que a gente se ama Que a gente beija, que a gente gosta, que a gente toca Que a gente adora quando é hora de amar Mas pensa que a gente se ama, que a gente gosta Que a gente gosta, que a gente toca, que a gente adora Quando é hora de amar Cheguei no baile da dança Lá no primeiro garoto do rapaz Ele não me solou, olha aí quem vem chegando Me atirei o braço do mar de açaí Vai pra ninguém Galopá, que galopá, que galopá Eu nasci pra sempre Seu negócio é galopá Galopá, que galopá, que galopá, que galopá Eu nasci pra sempre Seu negócio é galopá Corró do sul, tem loura, catarinense, gaúcha, parada da ex, moça da Minas Gerais Eu quero ver uma morinha suada, no calor da piquejada, dançando e quero mais Corró do sul, tem loura, catarinense, gaúcha, parada da ex, moça da Minas Gerais Eu quero ver uma morinha suada, no calor da piquejada, dançando e quero mais Vamos juntar nossa dor, de coração pra coração Orgulho não vale nada, é forró e vaqueja, junto com o randeirão Vamos juntar nossa dor, de coração pra coração Orgulho não vale nada, é forró e vaqueja, junto com o randeirão Quando escuto uma canção de fecheiria, de emoção, da garganta, sinto nó Ninguém escuta, porém se amapulta, não pode ser noto em história É Zezé, Luciano e Sérgio Reis, é Leandro, 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 Gonzaga É o sul e o nordeste, se encontrando, rodando e bandeirando Coração, do coração, vamos juntar nossa dor, de coração pra coração Orgulho não vale nada, é forró e vaqueja, junto com o randeirão Ô randeirão, vamos juntar nossa dor, de coração Orgulho não vale nada, é forró e vaqueja, junto com o randeirão Toda vez que você vem me ver, não precisa de me abraçar Não me dá prazer, não precisa de me ver, não precisa de me abraçar Gosto de te ver perto de mim Nosso amor é por, e tem raiz É um pouco mais a ver, desejo de querer não vai parar O seu quarto só me dá prazer, tá difícil de me ver, sempre abraçar Gosto de te ver perto de mim Nosso amor é por, e tem raiz Gosto de te ver perto de mim E todo o tempo é por, e tem raiz E todo o tempo é por, e tem raiz E todo o tempo é por, e tem raiz Aqui só rola coisa, filho, bar e roda, e ela desce Viva a bagaceira E hoje eu tô putzão Sem limite no decote da novinha, e ela desce Tá se arrumando, tá se arrumando E hoje eu tô putzão Para de rolar no chão Você quer no chão, quer sentir tesão Para a minha diversão Toro raro, quer levar amor E eu sou roeiro Para mim esse amor vai na cama, no colchão Pra mim sou bagaceiro Se acha que é bonito, é do raro e quer da vida Só quer saber de festa No meio da putaria Viva a bagaceira Seu corpo quer dançar Carinha de sapato, irmã Só quer saber de festa No meio da putaria Viva a bagaceira Seu corpo quer dançar Agora assisti Na sexta-feira se desvia bagaceira Mude fechado pra surdão e pra solteira Nasci assim, eu sou assim, eu vou morrer assim E vem de pau, a minha mãe passou assim Rapaceira A bagaceira Rasgador de quarto de motel Sem compromisso, sem namoro Cada um na sua Vou fazer o que é seu boy aqui na sua rua Só quer saber de festa Dança papai, vai Seu corpo quer dançar Carinha de sapato, quer levar amor Só quer saber de festa Carra no meio da putaria Seu corpo quer dançar Carinha de sapato, quer levar uma meia Opa! Gravando tudo Brim, 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 brim P получится, seu Deus Aqui só rola a coisa fino, para e rola e ela desce Viva a bagaceira E hoje eu tô putão Sem compromisso no decote da novinha E ela desce Vem mamãe pro meu colo, vem E hoje eu tô putão Para de rolar no chão Você quer no chão, quer atenção Vai, vai, vai Para a minha diversão Tá no rádio, quer levar amor E eu sou roeiro Para mim esse amor vai na cama No colchão, também sou bagaceiro Você acha que é bonito, para mamãe, vai, vai Só quer saber de festa na boa hora Viva, viva Ela quer dançar Seu corpo quer dançar Carinha de sapato E ela é uma mapeia Só quer saber de festa Olha, olha a bagaceira Seu corpo quer dançar Carinha de sapato E ela é uma mapeia Na sexta-feira Se mexe a bagaceira Tô em boa hora Olha, mamãe, vem Assim, assim Eu sou assim Eu vou morrer assim Passa, mamãe, vai A carinha Eu sou roeiro e salto E ela é uma mapeia E ela é uma mapeia Bagaceira Arrasa e a noite E ela é uma mapeia Se compromisso Se namoro Cada um na sua Vou fazer o que Se o pau Vim Só quer saber de festa Lá no bimboeiro Viva, bagaceira Seu corpo quer dançar Carinha de sapato E ela é uma mapeia Só quer saber de festa Aqui dança Viva, aqui dança Seu corpo quer dançar Carinha de sapato Vai, mamãe, vai, vai Dança, menino Aqui dança Aí, ó Aí é do bom Aqui é a portinha O Tony Guerra Pedro Padrão Aí, ó Abra aí, vai E aí, mamãe, fala pra vovó, ae Ae, a bolsa tá da mãe, senhora também E aí, mãe, sou de três mil reais A galera já não tá da mãe, todo mundo vai Todo mundo tem sinera, toda alvinha tem sinera E ninguém quer se tem sinera, florinha tem sinera Sua tarde é de te ensinera A salvinha tem, todo mundo tem Alô, Naldo! Naldo, perde caminho! E aí, mamãe, tô indo pra balada a pé Botar a tarde de madrugada, mamãe Falar com a vovó e ver qual é E aí, mamãe, sou de três mil reais Galera tá vovó, a galera tá vovó, a mãe Quero tocar na sinera Vamos, vamos, vamos! Todo mundo tem sinera Alvinha, virigate, vem Florinha vem sinera Todo mundo tem sinera Todo mundo tem sinera Todo mundo tem sinera Música Matando o nosso amor Falou mal em mim Me humilhando assim Matando o nosso amor E começou a beber Começou a fumar E até se vender Oh rapariga ré Hoje quer voltar Louca pra te amar Quem não te quer sou eu hoje hein Louca pra te amar Hoje quem não te quer sou eu Sou safada Agora vai embora Oh vai embora Vai embora Tudo acabou Oh vai embora Vai embora O fim do nosso amor Oh vai embora Vai embora Tudo acabou Oh vai embora E vai embora, vem do nosso amor Oh, vai embora, vai embora, tudo acabou Oh, vai embora, vai embora, vem do nosso amor Oh, vai embora, vai embora, tudo acabou Tá gostando, né? Oh, vai embora, vai embora, vem do nosso amor Esse é a chifreza do sacode É o cara da galera de Fedeira, do Rio de Janeiro, do Rota Maranhão Oh, paixão Super paredão das primas Vai Vem pensando no ragueiro da virada Troquei a mulher Vamos avançar pra ele Vem tradicional, uma fechada Tá fazendo oito mal, vem do irmão Maranhão Rota com a mulher que noce de 11 e juros Fazendo oito mal Eu sou um raqueiro apaixonado Sendo um raqueiro Sendo um raqueiro Deixar a minha vida ligado De novo seu beijo e seu abraço Eu posso vencer a paixão Vai Esse jeito quer arrancar meu coração E eu nasci com o dom pra ser raqueiro Eu posso deixar na praça Se quer fazer amor É só entrar no caminhão Se quer fazer amor É só entrar no caminhão Se me quiser assim Não quiser pode deixar Mulher vaguejada Olha aqui Eu não vou deixar Se me quiser assim Não quiser pode deixar Mulher vaguejada Sei que não vai Bora Bora Sendo um raqueiro Apaixonado Sendo um raqueiro Só me lembrejada Sendo um raqueiro Tá virado Porque minha mulher É pra vida ligado Sendo um raqueiro Apaixonado Me pensa em um raqueiro Só me lembrejada Sendo um raqueiro Tá virado Porque minha mulher É pra vida ligado Vai Sacode, sacode, sacode Se morra, se morra É, Alcene Você deve ficar porrada E não parou Quando você mexe o bumbum Essa faz todo mundo dançar Não parou Quando você mexe o bumbum Essa faz a gatinha dançar É nesse balançado É nesse balançado que eu vou Sacudindo que derrubou Novo ritmo que chegou Só tem catada Não bola Quem não entra É boy, alma Canta, tampa e solta o som Todo mundo se age Certo a galera dançar Não parou Quando você mexe o bumbum Não parou Quando você mexe o bumbum Não parou Quando você mexe o bumbum Essa faz todo mundo dançar Não parou Quando você mexe o bumbum Não parou Quando você mexe o bumbum Não parou Quando você mexe o bumbum Essa faz todo mundo dançar E chega vem pra cá que essa dança é mil, que não vai estar E chega vem pra cá que essa dança é mil, que não vai estar, poupa puta que pariu Quando você mexe o bumbum, 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 essa faz todo mundo dançar Quando você mexe o bumbum, quando você mexe o bumbum, essa faz todo mundo dançar Rico CD, é bem riquinho Vem pra cá que essa dança é mil, que não vai estar, poupa puta que pariu Vem pra cá que essa dança é mil, que não vai estar, poupa puta que pariu Eu já não sei mais o que fazer, ela é demais, é daquele jeito, tem que sair do papai Fica com as amigas, alguém querendo um bar, ela se destaca no meio da balada E só tá batida, eu começo a passar mal, ela tá na pista, dançando sensual Tendo um colarinho, pois sou mulher da Sostosa, santo a rocha, santo a rocha E ela se volta, faz aquele zonzo, 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 brilha, bora Ela que põe a mão na mesa, que piraninha, dê a deira E bota um vinho, sem medo, mas não tá, menina, pinturando todo mundo dançando E ela põe a mão na mesa, que piraninha, que piraninha, que piraninha Eu já não sei mais o que fazer, nossa, ela é demais, é daquele jeito, tem que sair do papai Fica com as amigas, alguém querendo um bar, ela se destaca no meio da balada E só tá batida, eu começo a passar mal, ela tá na pista, dançando sensual Tendo uma rocha, tendo uma rocha, tendo uma rocha Tendo uma rocha, tendo uma rocha, tendo um zonzo, 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 zonzo Ela põe a mão na mesa, que piraninha, que piraninha, que piraninha E passou isso, ceguro, zonzo, 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 z E dá-lhe, 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 dá-lhe E dá-lhe, dá-lhe, meu povo Vagabudo Vagafudo Autor do raparigueiro, só tonante, só tonante Só tonante, só tonante, só tonante Vai Essa pastora é a sua história, é tudo pra se ver Um sucesso aí, ó A 01 é a de casa, 02 é a da rua Sou raparigueiro porque vivo com as duas A 01 é a de casa, 02 é a da rua Segura baixinho, segura baixinho Essas os pirateiros que tão gravando É pra colocar a primeira música do repertório, hein? Primeira música do repertório, hein? É sucesso nacional Rico Cederas A 01 é a de casa, 02 é a da rua Sou raparigueiro porque vivo com as duas A 01 é a de casa, 02 é a da rua Eu sou raparigueiro porque vivo com as duas Quem é raparigueiro dá o gritão Cuidado pra levar o tapa da namorada aí Bora, sacode, hein? Amigo, você é sincero na moral Isso aí, se tá de raparigueiro É sempre assim Viver 25 horas com a mão no coração Com medo que a outra bem arruma a confusão Se ela vier, eu tô lascado Quebrando tudo, quebrando até meu papo Vai levar o menino, não vai ter perdão Eu sei que eu tô fodido, eu vou pagar a pessoa A 01 é a de casa, 02 é a da rua Sou raparigueiro porque vivo com as duas A 01 é a de casa, 02 é a da rua Sou raparigueiro porque vivo com as duas A 01 é a de casa, 02 é a da rua Sou raparigueiro porque vivo com as duas A 01 é a de casa, 02 é a da rua Eu sou raparigueiro Vai, vai, vai Tô gostando mais desse saco aí, pai Amigo, você é sincero na moral Sou raparigueiro, quebrando tudo, quebrando até meu papo É sempre assim Viver 24 horas com a mão no coração Com medo que a outra bem arruma a confusão Se ela vier, eu tô lascado Ela vem quebrando tudo, quebrando até meu papo Vai levar o menino, não vai ter perdão Eu sei que eu tô fodido, eu vou pagar a pessoa A 01 é a de casa, 02 é a da rua Sou raparigueiro porque vivo com as duas A 01 é a de casa, 02 é a da rua Surra, raparigueiro porque vivo com as duas A 01 é a de casa, 02 é a da rua Surra, raparigueiro porque vivo com as duas A 01 é a de casa, 02 é a da rua Surra, raparigueiro Vai, 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 vai Tonante, tonante Super paredão das primas, paredão entroçado Passado A 01 é a de casa, 02 é a da rua Surra, raparigueiro porque vivo com as duas Sou rapariga Ei mãe, ela é a bolsa da mãe, a senhora também é Ei mãe, sou de três mil reais, a galera tá mudada mãe, vou comprar minha xinera Tô com a minha xinera, sapinha tem xinera, unigete tem xinera, tourinha tem xinera, soltar de DJ de xinera Toupinha tem Tô com a minha xinera Sacode, sacode, sacode Vamos dançar Ei mãe, vem no praga, manda pé Da pete, manda o cara da mãe Pala, 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 pai, vem pra ver Ei mãe, sou de três mil reais, a galera tá mudada mãe, vou comprar minha xinera Tem xinera, topinha tem xinera, unigete tem xinera, florinha tem xinera Tudo bem, todo municiste tem xinera, todo mundo vem E quem tem xinera Sacode, sacode, sacode Vem com o seu demoral, vindo o seu ne... Vocês estão com o banca do seu senhor Vamos casar com a farra Vamos casar com a farra Vamos casar com a farra É meu amor, eu sei que ela me ama Embora todo dia uma mulher na minha cama É meu amor, eu sei que ela me ama Socorro, socorro Solteira, uma boca solteira Sua boca é minha, domina a minha O que é que as duas tão fazendo tão sozinha? Sua boca é minha, domina a minha O que é que as duas tão fazendo tão sozinha? Ai, 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 boca minha Oh, paixão! Crê-lo se vê, bora Se eu te ficar de uma semana sem amor Sem teu beijo, sem teu corpo, tá difícil Se eu te falar, eu vou fazer jejum de amor Pra provar o que eu sinto Essa vez eu tô a repetir Que não falei do teu Da sua vida, porque não falei tão vazio Sentimento fraco, até parece impossível Quem tá apaixonado aí? Pronta comigo, vai! Sua boca é minha Sua boca é minha Porque as duas tão fazendo tão sozinha Sua boca é minha Sua boca é minha Sua boca é minha Motivada Sua boca é minha Eu louco vou ficar, a sonha é meu castigo Se não você não for minha Me conheço seu namorado Foi um motivo pra essa... Vai! Eu sou cedo da manhã e ainda não dou vida Eu sou dessa beleza onde eu vou ficar Se é meu castigo, seu amor é meu alívio Se não você não for minha, eu não me verei Se sou namorado, mas eu sou fofaixonado E não tinha nada pra ver esse olhar Eu sou bem, meu amor, meu coração do céu Eu me noto, só consegui me dar pra mim Eu sou seu namorado, agora eu sou braço amado Foi um motivo pra essa... Vem cá, quebra, quebra Não é amor, não é amor O que você sentiu Foi um motivo pra essa... Não é amor, não é amor, não é amor Eu sou um motivo pra essa... Eu sou um motivo pra essa... A rocha, vamos dançar, vamos dançar, vai Tô apaixonado pensando em você O que me deixou sozinho Não é só ver, para que eu já sei, não vá no cinema, cadê? A minha vida e primeiro, olha que eu quero você, doideira branca, doideira branca, doideira branca. Eu quero você, doideira branca, eu quero você, doideira branca, eu quero você no ojinha branca. Pra quê? Pra fazer? Tchê, 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 tchê. Quero fazer a mão só com você. Fim! Quero fazer, não sai do que te ver Quero fazer, não sai do que te ver Quero fazer, não sai do que você E sou apaixonado por seu negócio Ele me deixou, só que eu aço a vida Para que eu já sei, não dá pra te largar Vai, minha vida, meu lugar Ele me deixou, só que eu aço a vida Para que eu já sei, não dá pra te largar Na minha vida, meu lugar Quero você no dia Quero você, não dá pra te largar Quero você no dia Sacou, meu velho Pra dançar um tche tche Quero fazer Fazer a moça de você Oh, pinica! A rocha, meu velho! Olha, que eu fiz esse balanço, joga o seu corpo pra cá Pensa comigo, rebala, eu não sei parar Que eu fiz esse balanço, joga o seu corpo pra cá Todo mundo fica louco, trabala o seu corpo pra cá Pensa comigo, rebala, eu não sei parar Todo mundo fica louco, trabala o seu corpo pra cá Pensa comigo, rebala, eu não sei parar Pensei no som da guitarra Pensei pra parar De vez em quando acontece Arroz Tá pedindo o raneiro Tá pedindo o raneiro O gaiqueiro se cruza a capricha E os pés do cacai Tá pedindo o raneiro Tá pedindo o raneiro O gaiqueiro se cruza a capricha E os pés do cacai Vai, vai Marista de Brasília Vixi Fofoga Amor do seu tremor e nem avisou Me diga o que te fiz para se passar Será que estou só brincando com o meu sentimento Será que já esqueceu de que tanto te amou Eu nunca te magoei para me deixar Eu sempre me dei a boa até demais Mas quando você voltava me esperando Pra gente recomeçar todo o nosso Mas pensa que a gente ama Que a gente come Que a gente beija Que a gente gosta Que a gente toca Que a gente adora Quando é hora de amar Mas pensa que a gente ama Que a gente come Que a gente gosta Que a gente toca Que a gente adora Quando é hora de amar Cheguei no baile da dança Lava o primeiro garoto do rapaz Ei, meu irmão, olha aí quem vem chegando Me atirei os braços, tudo mais já sai E você aloca, vai pra mim Galapá, galapá, galapá Eu nasci pra sentar no meu negócio Eu nasci pra sentar no meu negócio Morro do Sul, de Loura, de Catarina, de Siga O Chapada da Eça, Bolsonaro da Gerada Eu quero ver uma morinha suada No calor da patejada, dançando e quero mais Morro do Sul, de Loura, de Catarina, de Siga O Chapada da Eça, a moça de Minas Gerais Eu quero ver uma morinha suada No calor da patejada, dançando e quero mais Vamos juntar nossas coisas De coração pra coração Ai, 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 ai Orgulho não vale nada Ai, 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 domina minha Porque as duas estão fazendo sozinha Ai, 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 amor Eu sou de ficar de uma semana sem amor Sem teu peito, sem teu corpo, tá difícil Sem teu peito, sem teu peito, sem teu peito, sem teu peito Eu vou fazer jejum de amor Prova o que eu sinto Boa, boa régua Eu vou fazer jejum de amor 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 Sentimento vai sair Até parece que foi jovem Vamos sofrer Vamos sofrer, vai, xixê Sua boca é minha Porque as ruas tão fazendo sozinha A boca é minha Porque as ruas tão fazendo sozinha Ai, 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 boca minha Quem é que tá sozinha aí? Quem tá sozinha? Essa música vai pra você Cada um segue a sua estrada Oh, paixão no pão Estou sozinho Livre outra vez Com a moça e desfez Dona ligada Você e eu Tudo aconteceu Não foi nada mais Me pegou na escada Pensamentos Abre escudos Caiu meu mundo Ainda tô sentindo a falta de você Sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho um simples peito que seguir A minha estrada E essa música vai me fazer feliz Queira tudo aquilo que eu sempre quis Que sabe dar valor ao meu amor Em que me queira bem Não tem mais volta Foi um ponto final Quebrou o cristal E mais eu sei E aí Pensamentos Absurdos Caiu em meu mundo Ainda tô sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho um simples peito que seguir A minha estrada E sabe eu acho alguém pra me fazer feliz Queira tudo aquilo que eu sempre quis E sabe dar valor ao meu amor E se me queira bem E se me queira bem Pensamentos Loucos que fobou Em minha solidão O sonho diz que não Ainda estou sentindo a falta de você Estou sozinho Não pata de frente não Você sabe qual é meu platão O bonde é casado Fica ligado Quando eu passar você vai ver Eu tô de bombeiro Não devolve Levanta a poeira Não brinque com a gente Que é só Isso aqui é só É tudo nosso Nada de 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 nada É tudo nosso, nada dele, nada dele, nada dele, é tudo nosso Quebrou, quebrou Sacode, sacode, sacode E precisa demorar o filho, precisa de Esporto com a panca dos anjinhos Não bota de frente não, você sabe qual é meu botão O pão de atrasado, fique ligado, quando eu passar você vai ver Eu tô de bobeira, lá na tabueira Não brinque com a mente, olha a gente Isso aqui é chapa, ele é tudo nosso, nada dele, nada dele, tudo nosso Nada dele, nada dele, tudo nosso Nada dele, nada dele, tudo nosso Nada dele, nada dele, nada dele, nada dele, é tudo nosso Nada dele, nada dele, tudo nosso É tudo nosso, nada dele, nada dele, tudo nosso Nada dele, nada dele, é tudo nosso 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 Hoje quer voltar, louca pra te amar Quem não te quer sou eu E hoje quer voltar, louca pra te amar Essa vai ser o nosso sucesso em 2005, vamos lá Vai embora, vai embora, vai embora, tudo acabou Vai embora, vai embora, vai embora o fim do nosso amor Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora o fim do nosso amor Você fugiu de mim, você quis assim, você mudou demais Mostrou o seu defeito, me feriu no peito, me passou pra trás Mostrou o seu defeito, me feriu no peito, me passou pra trás Você não quis ouvir, não quis saber, você me subestimou Falou mal, foi Mas quando eu começo a dançar اورou mal, foi 어야 luca pra te imagina, morau, foi ?! Que jovem, fazia perda,痛iu? Que jovem, fazia perda, tighten E aí eu tô com por dentro e toda personrada Canto só, tô sempre acompanhado, mulher pra todo lado Sou neném, olha, me chamando safado Sou pegador, sou namorador, tô no forró Canto só, tô sempre acompanhado, tem mulher Sou neném, olha, me chamando safado Mas quando eu começo a dançar Olha aqui E elas ficam loucas 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 Vem, Catinha, vem dançar na pesadinha 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 Viver e dançar na pesadinha Viver e dançar na pesadinha Que é o legal, que é o legal Segura, segura a pia Eu tô estourado, olha quem chegou O vaqueiro milionário, vai! Eu tô estourado, olha quem chegou O vaqueiro milionário Meu pai tá em Goiás, cuidando da boiada Tô em São Luís, cuidando da mulherada Eu cheguei no forró, galera ostentando Arrasando o dinheiro, só enxamei derramada E quando eu chego no forró, tirando onda Calma, calma, sou eu que paga a conta Chegou no forró, tirando onda Calma, calma, sou eu que paga a conta E eu tô estourado, tô estourado Da quem chegou, segura! Tô estourado, vai! Tô estourado, tá quem chegou O vaqueiro milionário Vai daqui, eu tô estourado, tô estourado Da quem chegou, o vaqueiro milionário Tô estourado, tô estourado O vaqueiro milionário Começou! Começou! Sousa, sacode! Meu pai tá em Goiás, cuidando da boiada Eu tô no pião e cuidando da mulher Cheguei no forró, pra galera ostentando Arrasando os dinheiros, só enxamei derramada E quando chega no forró, ele fica tirando ouro, calma, calma, sou eu que paga a conta Chego no forró, ele fica tirando ouro, calma, calma, sou eu que paga a conta Tô estourado, tô estourado, pra quem chegou é o rock e não me chamar Ai, tô estourado, tô estourado, pra quem chegou é o rock e não me chamar Tô estourado, tô estourado Já quem chegou, tô de guerra milionária Tô estourado, tô estourado Meu pai tá em Goiás, cuidando da banhada Tô pinhando e cuidando da mulherada Chega no forró, a galera acertando Trazando dinheiro só e se lhe derramando E quando eu chego no forró, chego tirando o ouro da Calma, calma, soubeu que paga Chega no forró, chego tirando o ouro da Calma, calma, soubeu que paga Tô estourado, tô estourado Já quem chegou, rico ser de moral Tô estourado, tô estourado Já quem chegou, tô aqui no melhor Tô estourado, tô estourado Já quem chegou, tô estourado Tô estourado, tô estourado Já quem chegou, tô aqui no melhor Tô estourado, tô estourado Já quem chegou, tô estourado Tô estourado, tô estourado Eu vou te tomar, eu vou te tomar, quer soprar logo pra mim essa garrafa de olivá. Eu vou te tomar, eu vou te tomar, quer soprar logo pra mim essa garrafa de olivá. Já passei em quatro horas que você saiu da minha vida, já tô quase louco, ficando sem saída. Eu juro, já tentei, mas não vou pra exigir, nas piores você foi a melhor que eu me conhecia. Quando eu sou triste, você me alegra, quando eu estou só faz minha companhia. E o que eu tenho é pra te falar, aqui nesse ano morrendo eu vou pra mim. E eu vou te tomar, eu vou te tomar, quer soprar logo pra mim essa garrafa de olivá. Eu vou te tomar, eu vou te tomar, quer soprar logo pra mim essa garrafa de olivá. E eu vou te tomar, eu vou te tomar, quer soprar logo pra mim essa garrafa de olivá. E eu vou te tomar, quer soprar logo pra mim essa garrafa de olivá. E eu vou te tomar, eu vou te tomar. Eu vou te tomar, eu vou te tomar, quer soprar logo pra mim essa garrafa de olivá. E eu vou te tomar, eu vou te tomar, quer soprar logo pra mim essa garrafa de olivá. Sacó, 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 sacó de guerra. Não bota de frente não, você sabe qual é o lotão. O pão de atrasado, fica ligado, quando eu passar você vai ver. Eu tô de bobeira, não tem mole. Levanta a poeira, não brinca com a gente, mole a gente. Aqui é chapa, aqui é tudo nosso, nada dele. É tudo nosso, nada dele. É tudo nosso, nada dele, é tudo nosso. Não ligado que eu sou o barril, não ligado que eu sou o barril dobrado. Eu tô ligado que eu sou o barril, não ligado que eu sou o barril dobrado. É tudo nosso, nada dele, nada dele, é tudo nosso Olha a pesadinha tio, vou dançar teu tio Se eu bato em frente então, você sabe qual é o meu cartão O pão de atrasado, fico ligado, quando eu passar você vai ver Não tô devolvendo, não demora, levanta a poeira Não brinco com a mente, não vale a gente, aqui é chapa É tudo nosso, nada dele, nada dele, é tudo nosso É tudo nosso, nada dele, nada dele, é tudo nosso Quebra, quebra Tá ligado que eu sou barril dobrado Tá ligado que eu sou barril dobrado Tá ligado que eu sou barril dobrado É tudo nosso